Música Mamãe, papai, eu vou embora Aqui não vou mais morar Mamãe, papai, eu vou embora Aqui não vou mais morar Pra onde vou eu já sei Que Deus é quem vai me guiar Pra onde vou eu já sei Que Deus é quem vai me guiar Eu nunca vou esquecer Um lugar como esse Eu nunca vou esquecer Um lugar como esse E é minha terra natal O povoado peixe E é minha terra natal O povoado peixe Vou partir pra Buritibrabo Pra onde Deus vai me levar Vou partir pra Buritibrabo Pra onde Deus vai me levar Lá vou ajudar meus amigos E eles também me ajudam Lá vou ajudar meus amigos E eles também me ajudam Eu nunca vou esquecer Eu nunca vou esquecer Um lugar como esse E é minha terra natal E é minha terra natal O povoado peixe O povoado peixe E é minha terra natal Eu nunca vou esquecer E é minha terra natal E é minha terra natal E é minha terra natal Lá vou ajudar Lá vou ajudar meus amigos E eles também me ajudam Lá vou ajudar meus amigos E eles também me ajudam Lá vou ajudar meus amigos E eles também me ajudam Quando você sai de casa, amor Eu não sei como é que eu vou passar Quando você sai de casa, amor Eu não sei como é que eu vou passar Quando olho o seu retrato Só me dá vontade de chorar Quando olho o seu retrato Só me dá vontade de chorar É porque a gente se ama de verdade Entre nós dois não existe falsidade E eu gosto muito de você É porque a gente se ama de verdade Entre nós dois não existe falsidade Só vamos se deixar Quando um de nós dois morrer É porque a gente se ama de verdade Entre nós dois não existe falsidade Só vamos se deixar Quando um de nós dois morrer É porque a gente se ama de verdade Entre nós dois não existe falsidade Quando um de nós dois morrer É porque a gente se ama de verdade Entre nós dois não existe falsidade Só vamos se deixar Quando um de nós dois morrer E aí É porque ela não existe falsidade E aí É porque ela não existe falsidade A vida é triste, viver longe do meu amor, a vida é triste, viver longe do meu amor. E eu nunca consegui descobrir, por que que ela foi embora e me deixou. E eu nunca consegui descobrir, por que que ela foi embora e me deixou. Mulher, o que você fez comigo, eu nunca vou esquecer. Mulher, o que você fez comigo, eu nunca vou esquecer. Dizem que bebida não dá jeito em paixão, pois hoje eu vou só beber. Mulher, o que você fez comigo, eu nunca vou esquecer. Mas vai ser difícil, quanto mais eu bebo, mais eu lembro dela. Mas vai ser difícil, quanto mais eu bebo, mais aumenta a paixão por ela. Tô bebendo, dizendo eu, que é pra esquecer ela. Mas vai ser difícil, quanto mais eu bebo, mais aumenta a paixão por ela. Tô sozinho Minha vida é só pensar Tô sozinho Minha vida é só pensar Sem o seu amor Como é que eu vou passar? Sem o seu amor Como é que eu vou passar Eu estou te esperando Tô te olhando Pra te dizer Eu estou te esperando Tô te olhando Pra te dizer Tô sem sossego Eu tenho medo De te perder Tô sem sossego Eu tenho medo Eu tenho medo Tô sem sossego 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 E um dia você me deixar Tô sem sossego 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 De saudade dela, meu coração chora E agora em mim só é tristeza De saudade dela, meu coração chora Meu Deus, eu quero uma mulher pra mim Meu Deus, eu quero uma mulher pra mim E me ama de verdade e cuida bem de mim E me ama de verdade e cuida bem de mim A que eu tinha quando eu cheguei em casa Ela já te deu embora A que eu tinha quando eu cheguei em casa Ela já te deu embora E agora em mim só é tristeza De saudade dela, meu coração chora E agora em mim só é tristeza De saudade dela, meu coração chora E agora em mim só é tristeza De saudade dela, meu coração chora E agora em mim só é tristeza E agora em mim só é tristeza Eu quero ir E agora em mim só é tristeza Eu quero abraçar as minhas mãos Que moram em meu coração Deixa o seguro seu e não quero ficar só olhando Eu vou embora amanhã e minhas fãs vão ficando Eu vou embora amanhã e minhas fãs vão ficando Deixa o seguro seu e não quero ficar só olhando Eu vou embora amanhã e minhas fãs vão ficando Eu vou embora amanhã e minhas fãs vão ficando Eu vou embora amanhã e minhas fãs vão ficando E aí E aí E aí E aí Que que falam assim? Não é assim que se faz Porque que falam assim Não é assim que se faz Conta mentira pra minha mulher Eu já não aguento mais E ela acredita e comigo vai brigar Tô cansado de dizer Pra você não acreditar Pra você não acreditar Em estourar da rua Porque sendo assim Porque sendo assim O nosso amor continua Quem foi que diz Eu sou de mim Eu sou de você Eu sou de você Eu sou de você Porque sendo assim Porque sendo assim Porque sendo assim O nosso amor continua Quem foi que disse amor E eu não amo você Elas querem só lhe fazer sofrer Você é mim e eu sou de você Elas querem só lhe fazer sofrer Você é mim e eu sou de você Elas querem só lhe fazer sofrer Você é mim e eu sou de você Já que você não me quer mais Eu não vou viver aqui sozinho Já que você não me quer mais Eu não vou viver aqui sozinho Estão me procurando pra onde eu vou Eu vou procurar outro caminho Estão me procurando pra onde eu vou Eu vou procurar outro caminho Não, não dá mais pra mim Viver lhe esperando Não, não dá mais pra mim Viver lhe esperando Mas sozinho não dá Eu aqui lhe esperar E você me enganando Mas sozinho não dá Eu aqui lhe esperar E você me enganando Eu não vou mais amar você Eu não vou mais amar você Eu não vou mais amar você Eu lhe esquecer Quando Lembro de você Eu choro Vai ser difícil Eu lhe esquecer Não, não dá mais pra mim Viver lhe esperando Não, não dá mais pra mim Viver lhe esperando Mas sozinho não dá Eu aqui lhe esperar E você me enganando Mas sozinho não dá Mas sozinho não dá Eu aqui lhe esperar E você me enganando Eu não vou mais amar você Eu não vou mais amar você Quando Te vês na rua Eu choro Vai ser difícil Eu lhe esquecer Quando Te vês na rua Eu choro Vai ser difícil Eu lhe esquecer Quando Te vês na rua Eu choro Vai ser difícil Eu lhe esquecer Eu choro Eu cheiro Eu chocolate Tô feito louco, cheio de paixão Tô feito louco, cheio de paixão Quero ela de volta, pra me tirar da prisão Quero ela de volta, pra me tirar da prisão Me dói, isso nunca aconteceu Se ela dizer que sou culpado E o culpado não foi eu Me dói, isso nunca aconteceu Se ela dizer que sou errado E o errado não foi eu Volta, meu bem Estou lhe esperando Sei que vou morrer Se você não voltar Volta, meu bem Estou lhe esperando Sei que vou morrer Se você não voltar Não foi eu que fui culpado Meu amor Volta Me dói Me dói Que isso nunca aconteceu Ela dizer que sou errado E o errado não foi eu Me dói Que isso nunca aconteceu Ela dizer que sou culpado E o culpado E o culpado não foi eu Volta, meu bem Estou lhe esperar Sei que vou morrer Se você não voltar Volta, meu bem Estou lhe esperando Estou lhe esperando Estou lhe esperando Sei que vou morrer Se você não voltar Se você não voltar Não foi eu que fui culpado Meu amor Volta Não foi eu que fui culpado Meu amor Volta Volta Não foi eu que fui culpado Meu amor Volta 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 Eu quero saber o motivo por que ela foi embora Eu quero saber o motivo por que ela foi embora Quando cheguei lá em casa Achei estranho, meus filhos todos choram Quando cheguei lá em casa Achei estranho, meus filhos todos choram Por que que você deixou Eu e os meus filhos jogados Por que que você deixou Eu e os meus filhos jogados Mulher, você me deixou rodado Mulher, você me deixou apaixonado Se paixão matar Eu agora vou morrer Se paixão matar Eu agora vou morrer Amor, eu queria conversar Um pouquinho com você Mas a resposta que ela me dá É que não quer nem me ver Se paixão matar Se paixão matar Eu agora vou morrer Se paixão matar Eu agora vou morrer Eu agora vou morrer É que não quer nem me ver É que não quer nem me ver Mas a resposta que ela me dá É que não quer nem me ver Eu agora vou morrer 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 Foi eu que fiquei chorando Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Tô bolado Tô bolado Tô te esperando Minha vida agora É chorar por você Minha vida agora É chorar por você Eu agora vou morrer Eu sei que você anda dizendo E não quer nem me ver Eu sei que você anda dizendo E não quer nem me ver Volta pra casa Venha morar comigo Volta pra casa Venha morar comigo Não me faz mais sofrer Eu não mereço esse castigo Eu não posso esquecer O que ela fez comigo Volta pra casa Venha morar comigo Volta pra casa Venha morar comigo Não me faz mais sofrer Eu não mereço esse castigo Eu não posso esquecer O que ela fez comigo Eu não posso esquecer O que ela fez comigo Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer Eu estava triste Ali sozinho pensando Eu estava triste Ali sozinho pensando Quando de repente chegou Notícia do meu amor E eu estava procurando Quando de repente chegou Notícia do meu amor E eu estava procurando E aí Eu fui me conformar Porque já tenho notícia dela E ela eu vou encontrar E aí Eu fui me conformar Porque já tenho notícia dela E ela eu vou achar Canta, cigarra, canta E eu vou chorar Canta, cigarra, canta E eu vou chorar Com saudade do meu amor Que eu não sei onde está Com saudade do meu amor Que eu não sei onde está Canta, cigarra, canta E eu vou chorar Canta, cigarra, canta Canta, cigarra, canta E eu vou chorar Com saudade do meu amor Que eu não sei onde está Com saudade do meu amor Que eu não sei onde está Canta, cigarra, canta E eu vou chorar E eu vou chorar Canta, cigarra, canta Canta, cigarra, canta E eu vou chorar Mas se um dia eu pegar Seu endereço Vou buscar você Mas se um dia eu pegar Seu endereço Vou buscar você E eu vou chorar E eu vou chorar Paixão maldita Parece que não quer sair de mim Paixão maldita Parece que não quer sair de mim Eu sei Que antes eu não sofria Tanto assim Eu sei Que antes eu não sofria Tanto assim Quando eu penso em você Meu amor, eu choro Meu amor, eu choro Não me faz sofrer Quando eu penso em você Meu amor, eu choro Meu amor, eu choro Não me faz sofrer Meu amor, eu choro Sou louco Sou louco por você Quando eu penso em você Meu amor, eu choro Meu amor, eu choro Não me faz sofrer Quando eu penso em você Meu amor, eu choro Meu amor, eu choro Não me faz sofrer Meu amor, eu choro Sou louco por você Meu amor, eu choro Sou louco por você Meu amor, eu choro Sou louco por você Meu amor, eu choro Meu amor, eu choro